Teu coração me revela Coisas que nunca vi Teu coração diz que era Canto de bem te vi O teu olhar diz que ama O fogo do meu coração Em tuas mãos, tuas chamas Prendem o bem te ver O teu cabelo ao vento Esparrando a segura aí E eu calado e quieto Liberto o vento frio Ah, 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 ah Prendem o bem te ver O teu olhar diz que ama O fogo do meu coração Em tuas mãos, tuas chamas Prendem o bem te ver Ah, 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 ah Ah, 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 ah